Música Olha o picolé Já vou, meu irmão Tô de feras Mãe, pode colocar o rango que eu cheguei Música E aí, pô? É hoje que você vai me ver, sabe você que é, né? Olha e vem pra minha cara Bora, filho Levar A gente comida Hoje não é dia de descanso Uma crise de moralidade Onde as vítimas são a família As crianças Oxe, menino Não matarásse-se ele Vai, né, caprichão? Que hora é essa? Que hora é esse picolé Que deixou aí sozinho O tarado, rapaz O rei das criancinhas Será que ela tá sonhando? Ela gostava tanto de sonhar, neném Onde foi que você arranjou essa dinheirada toda? Você tá roubando, né? Tá dando fulipo É um fulipo Amor, não foi Dora? Estalha, lá vou eu Pra levar a vida de madame É última chance isso É sucesso garantido, minha nega É demais, meu irmão É demais Sabia que isso ainda ia dar merda Tem um camarada meu Que me faz um 38 por esse valor E aí, qual é o seu salto de anjo? É simortal Tchau É uma bonitada dura Eu vou cuidar de você pequeno Tchau 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 Tchau